Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora sobre o menspreading. É, o menspreading aparentemente é um problema muito sério, é quando o homem senta e abre as pernas, e isso seria um incômodo muito grande para as mulheres, eu não entendi ainda muito bem porquê. Eu concordo, se você está ocupando o espaço da cadeira ao lado, é bastante razoável que alguém peça licença e peça para você não ocupar esse espaço, não vejo porquê. Mas aparentemente isso é um enorme problema para as mulheres, vamos entender o que é o menspreading. E você? Você faz menspreading? Você espalha suas pernas? Você senta de perna aberta? Não pode. Aprenda a cruzar as pernas quando você senta. Essa notícia foi sugerida por Freeman, Acordado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Por favor, não confunda menspreading com mensplaining, que também é alguma coisa que acusam os homens de fazer, que é quando o homem explica alguma coisa para a mulher, não sei se você sabia disso, não pode explicar as coisas para a mulher. Se uma mulher falar alguma coisa e você não souber se ela sabe ou não sabe, você não pode explicar a coisa para ela, porque isso seria mensplaining, ou explicação masculina, não sei. Enfim, mas isso é outra coisa, não é esse problema aqui. Esse problema aqui é o menspreading, né? Então agora, tudo que eu acho que está acontecendo é o seguinte, né? Esse tipo de coisa, quando a mulher casava com o cara, ela começava a criticar o cara por todas as pequenas coisas que o homem faz e que irritam a mulher. Só que agora, as mulheres não estão casando mais, então elas começam a querer chamar, a criticar as pequenas coisas em todos os homens que elas encontram na rua. A impressão que me dá é essa, eu só posso chegar a essa conclusão, né? Porque num casamento é normal, né? Você está casado com a pessoa, a pessoa te critica, meio que faz parte do contrato de casamento ali, né? Deixar a tampa do vaso levantado. Eu tenho certeza que deve ter um nome, men, lefting up, vaso, alguma coisa assim, deve ter um nome para isso, já que já inventaram, que mulher adora reclamar que o homem deixa a tampa do vaso levantada e coisa e tal. Certamente já tem feminista reclamando disso. É o que eu falo, é típica reclamação que as mulheres faziam com o marido delas quando estavam casadas, né? É como agora ninguém casa mais, então reclama com todo mundo, né? Qual que é o negócio aqui, olha só. Auxiliar administrativa, fulana de tal, pega quatro ônibus por dia e mora em Nova Lima. Em São Paulo, a estudante fulana de tal usa a mesma quantidade de coletivos no trajeto e coisa e tal. E elas, ambas têm um problema, lidar com uma realidade inconveniente. Lidar com homens que insistem em sentar com as pernas abertas no transporte público. E de novo, se o cara está sentando com a perna aberta na poltrona dele, sem nada do lado, não tem problema nenhum. A poltrona está ali, se você não está do lado dele, qual o problema, né? É lógico, se você quer usar a poltrona ao lado e ele está impedindo você de usar a poltrona, fala para o cara, fecha as pernas aí, cara, dá um tempo aí, abre espaço aí, né? Mas por algum motivo, ao invés de simplesmente pedir licença e sentar e abrir as pernas também para bater no cara, as mulheres preferem reclamar no jornal, reclamar na revista, né? Pelo visto. E daí fala, o problema tampouco se restringe ao Brasil, de tanto incomodar já ganhou o nome em inglês, o men's spreading. E daí está falando, não, que absurdo, tem que fazer campanha contra isso, porque os homens, cara, isso é muito coisa de casamento, cara, na boa. É o que eu sinto, bicho, eu já fui casado, vocês sabem, né? A experiência é bem essa, qualquer pequena coisinha que você faz, a verdade é a seguinte, né? A gente tem que reconhecer isso, o homem meio que se fode muito pouco para as outras coisas, então realmente a gente se importa muito menos com as coisas, realmente eu acho que existe isso. E a mulher, como é muito preocupada com as coisas, presta muita atenção nesses detalhes, acaba implicando com a gente nesse caso. sempre foi um problema de casamento, né? Agora parece que virou uma coisa mais ampla da sociedade, de sacanear todos os homens, né? Olha aqui, o New York Post está dizendo que o men's spreading é uma pandemia. Não é uma pandemia, não, o homem sempre fez isso, gente. Eu sempre vi o homem sentando desse jeito, não tem problema nenhum. É aquele negócio, qual o problema do cara sentar aqui, se não tem ninguém sentado do lado? Me explica, qual é o drama do cara estar sentado desse jeito, se não tem ninguém do lado? É o que eu falo para vocês, eu concordo. Se você for sentado do lado do cara, pede licença, ou fala com o cara para fechar as pernas, né? O cara vai fechar, não tem por que ele vai criar confusão. Claramente ele está usando mais espaço do que deveria, mas se não tem ninguém do lado dele, por que ele se importar com isso? Quer ver um outro caso? Olha só esse caso aqui da mulher, uma russa que ficava jogando água com alguma coisa nos homens que estavam fazendo o manspread, né? Aliás, depois eu acho que isso daqui foi desmentido, tá? Isso aqui no final das contas provou-se que era uma fake news, era uma ação de marketing, coisa e tal, né? Mas vamos supor que fosse verdade isso daqui, né? Vamos supor que fosse verdade. Olha só, o cara está aqui, tem duas pessoas sentadas do lado do cara, ela não é nenhuma dessas duas pessoas, então por que ela está incomodada com o fato do cara estar sentado com a perna aberta? Se a mulher do lado estivesse reclamando com o cara, eu entenderia, a mulher do lado tinha o direito de reclamar. Olha só, você está abrindo muito as pernas, dá licença aqui. Mas a mulher não está nem aí para isso, a mulher do lado dele. O outro rapaz do outro lado também não está nem aí para o caso. Então por que ela se sentiu incomodada com isso, né? É o que eu falo para vocês. Mulher está precisando casar, esse pessoal está precisando casar, porque aí esse é o contrato do casamento. Você casa com o homem, começa a encher o saco do homem, começa a encher, brigar com essas coisas, né? Porque aí tem todo esse processo e coisa e tal. De falar também a coisa do mansplaining, né? Não que você não pode ficar me explicando as coisas, né? Eu nunca entendi muito isso, mas enfim. É aquele negócio, né? Dizem que o mansplaining é aquela ideia de que o homem é objetivo, né? Se você levanta uma dúvida para o homem, ele responde para você a dúvida. E na verdade a mulher não quer isso, a mulher quer empatia, ela só quer que você se solidarize com a dúvida dela. Então se ela fala para você, ah, eu não entendo essa equação, não é para você explicar a equação para ela, é para você, é realmente essa equação, é muito chata, eu também não entendo essa equação e coisa e tal. Eu imagino que é isso que acontece, né? Porque elas reclamam quando você explica, mas enfim, eu não sei por que se cria esse caso, né? Quer dizer, eu sei, eu estou falando para vocês, é falta de casamento. A mulher tem essa situação, você está reclamando muito dos homens fazendo o mansplaining em casa, que aí você vai ter um cara para você reclamar e atazanar ele o dia, dia e noite, com um monte de reclamação, isso, tampa de privada, tubo de pasta de dente, pronto, aí resolve o problema, né? Acho que o que está faltando é isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.